E ainda falando em política, após a pressão popular, vereadores adiaram a votação de aumento do IPTU em Arasatuba. A sessão foi muito, muito tumultuada e precisou ser suspensa quatro vezes. Mesmo com a maioria das cadeiras do plenário ocupada por secretários de governo e funcionários públicos, a população lotou a Câmara. De acordo com os organizadores, a manifestação contou com a participação de 75 pessoas. Parece que o povo aqui em Arasatuba não tem vez, parece que nós só estamos aqui mesmo é para pagar, 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 pagar e só pagar. Enquanto o povo assalariado no máximo vai atingir 5% de aumento do seu salário, quando consegue, vem essa Câmara de Vereador, vem o prefeito propor um aumento absurdo desse. Os manifestantes protestavam contra o reajuste de 20% no IPTU do ano que vem em Arasatuba. Também estava na pauta o projeto que prevê desconto de até 25% para quem pagar o imposto à vista ou parcelado. A sessão foi paralisada quatro vezes para tentar acalmar os ânimos. Em uma delas, alguns vereadores se reuniram numa sala. A conversa, porta fechada, também contou com participação dos secretários do prefeito. Os secretários chegaram no consenso. O pessoal está conversando ali, os vereadores, mas acreditamos que o projeto vai ser mantido. A gente já conversou com os vereadores, entendemos a situação da população. E nesse momento a gente entende que devemos manter o projeto da forma que a gente acertou hoje à tarde, que é 20% para o ano de 2018. A sessão já está suspensa há mais de uma hora, mesmo assim a população continua aqui na porta do plenário, esperando a volta dos vereadores, mas por enquanto as cadeiras continuam vazias. É um descaso, nós votamos nele, nós somos eleitores deles, e olha o que eles fizeram com a gente. Nesse momento a polícia militar foi chamada para entrar no plenário numa tentativa de retomada da sessão. Sete minutos depois a sessão foi reaberta, mas logo em seguida suspensa novamente. O Movimento Brasil Livre de Aracatuba, que organizou a manifestação, sugeriu o adiamento da sessão aos vereadores. Foi isso que a gente requereu aqui, para que a população tenha tempo de discutir o projeto, assim como o executivo discutiu internamente, a Câmara discutiu internamente. A gente acha que é um projeto muito grave, que a população tem que ser ouvida antes da Câmara e tomar qualquer decisão. Os projetos agora devem ser apreciados na sessão do dia 20, já que na semana que vem, dia 13, vai ser analisado o orçamento para 2018. No decorrer desses 15 dias, vamos estar dialogando intensamente com o executivo, e também ouvindo a população para que a gente possa achar um termo que a gente possa conduzir de forma razoável, que as pessoas possam ser beneficiadas e a gente também dê condições para o executivo poder caminhar. É muita polêmica, envolveu uma grande mobilização aí nas redes sociais, muitas pessoas revoltadas com essa postura, né, essa postura do prefeito Dilador Borges e também da vice-edna. Por quê? Muita gente está falando que não foi a promessa que foi feita durante a campanha. Então, gente, as redes sociais realmente se mobilizaram, movimentaram muito. Tem uma informação de bastidores aí, gente, que ontem, durante aí a sessão, que chamou muita atenção, muitos comissionados e também pessoas apadrinhadas políticos estariam ali enchendo as cadeiras da Câmara de Vereadores para evitar que os moradores, então, tivessem acesso mais próximo aos vereadores. É uma informação que realmente é grave, se realmente for confirmada, porque mostra mais uma estratégia do jogo político, que a gente sabe que é um jogo político cada vez mais terrível. Nas redes sociais, vários memes, né, já estão começando a rolar por conta dessa postura da prefeitura de Aracatuba. Aqui, por exemplo, alguns chamando o Dilador, fazendo uma analogia, né, chamando o Dilador de Dilatacha e também a Edna Flor de Taxa Flor por conta aí desse possível aumento no IPTU. Muita discussão vai ter. Dia 20 eles voltam, na semana do dia 20 eles voltam para fazer mais uma discussão. Então, a dúvida que fica é a seguinte, realmente vão ouvir a população? Vai ter essa discussão? Ou foi realmente só para apagar um pouco o incêndio que eles empurraram para frente? Vamos acompanhar para ver o desdobramento de toda essa história.